A cerimónia de aceitação da doação da Biblioteca do Embaixador José Fernandes Faf decorreu no último dia de janeiro na Biblioteca Municipal na Casa da Horta em Cascais, no dia em que o próprio doador completou 90 anos de vida. Na ocasião, Carlos Carreiras manifestou a sua gratidão ao aceitar a doação da Biblioteca e declarou que Cascais fica mais rica a partir de agora. É um grande ato de cidadania porque, ao fim e ao cabo, o completar de uma biblioteca durante anos não é propriamente apenas e só um acumular de livros em instante. E chegar agora e doar a Cascais 7 mil livros, que são todo o percurso de uma vida, de facto tem um significado muito grande para nós. Na cerimónia foi também orador, o antigo presidente da Assembleia da República e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, que teceu considerações sobre a carreira e obra literária do ex-diplomata. É um amigo de Cascais, é um amante de Cascais, e isso também para nós é outro motivo de orgulho. Foi muito bem, as pessoas deram boas palavras, provavelmente injustas em relação a mim, estou muito satisfeito e a sensação foi muitíssimo bem. A doação da sua biblioteca foi aprovada por unanimidade pela Câmara e faz agora parte da Biblioteca Municipal na Casa da Horta.